Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de dezembro de 2023. Amados, nesse vídeo vamos apresentar a experiência 757. A Erin recebeu no dia 10 de dezembro de 2023, foi ontem, uma experiência grande, dois sonhos, uma oração, ela sempre começa com a oração, teve dois sonhos e depois tem a experiência com o Senhor Jesus. O título que foi dado foi a grande virada contra o inimigo, que é o título de um sonho que é apresentado aqui. Ok, então vamos lá. Aqui já é a oração, ela sempre começa com uma oração. Pai, sinto em meu coração, mais do que em qualquer outro momento, que o Senhor deu a mim e a meu marido um conhecimento sobre o manual do inimigo, que logo virá contra a América. Ainda estamos em choque e admirados com a ousadia e arrogância daquele que é provavelmente o anticristo. O que está planejado contra nós não está enraizado na teoria da conspiração, mas, na verdade, escondido, à vista de todos. Acontece que muito poucos veem ou se recusam a ver. É uma exibição assustadora. Então, amados, em outras experiências, mostrou que o que tem sido passado é que é o antigo presidente, o Obama. Seguindo, há apenas uma semana, assistimos o trailer de um filme, de um próximo filme, do fim do mundo, intitulado Leave the World Behind, que quer dizer Deixe o Mundo Para Trás. Algumas notas interessantes sobre o pano de fundo deste filme. Aí, ela coloca aqui algumas informações. Os principais produtores executivos são o ex-presidente e a ex-primeira-dama, eles mesmos. A produtora deste mesmo casal, que financiou este filme, chama-se Higher Ground Productions. O ex-presidente teve grande influência na edição do roteiro, mostrando, indiretamente, sua visão exata de como vê os Estados Unidos sendo destruídos. E aqui, irmãos, é o trailer do filme. Parece que o filme ainda não está passando. É só o trailer. E eu vou deixar o link aí no primeiro comentário. Ok? Seguindo. Ela comentando ainda. Este filme está repleto de várias referências de manuais. É essencialmente o roteiro do maligno, sobre como ele vê os Estados Unidos sendo derrubados. Mostrou que a falsa propaganda e as mentiras dariam início ao colapso dos Estados Unidos. O filme se concentrou em um ataque à nossa tecnologia por parte de hackers estrangeiros. E aí, irmãos, o inimigo formou a queda da América a partir de dentro do governo. Sim. Então, aí, irmãos, ela termina com os comentários, né? Com os comentários relacionados ao trailer do filme que ela viu. Agora, vem o sonho. Esse sonho é a grande virada contra o inimigo. Viu o povo de Deus sendo levado para o deserto e para longe daquilo que conhecia. Então, viu um exército descer até o povo de Deus e tentá-lo. Contudo, Deus estava no seu povo e alertou-o sobre as maquinações do inimigo. Finalmente, e após 40 dias, o povo levantou-se e voltou-se contra o inimigo. Eles perseguiram este exército perverso. Eu os vi fugir para as cavernas. Acordei de repente porque o alerta do meu monitor cardíaco continuava soando no meu dispositivo cardíaco. A Erin, ela usa a marca passo. Por isso que ela sentiu esse negócio aí de monitor cardíaco, né? Mas, então, irmãos, o que eu percebi desse sonho é que o povo de Deus vai ser atacado por um exército. Depois, eles esperam 40 dias e aí, sim, o povo levantou-se e voltou contra o inimigo. Isso aí nos lembra lá do início da igreja, né? Quando eles receberam a instrução que era para ficar em Jerusalém e que eles receberiam o poder do alto, tá? Igualzinho, né? Então, esse aqui foi o sonho. Aí, seguindo. Aqui já começou a experiência com o Senhor Jesus. Então, ele tem algumas coisas para falar sobre o filme, sobre o ex-presidente também e sobre uma outra situação que aconteceu com a Erin. Ok? Então, vamos lá. O Senhor Jesus fala. Então, entenda quem é o produtor. Aqui ele falando sobre o filme. Não é Deus. Se fosse o meu manual, sempre haveria uma história redentora e boas notícias. O inimigo odeia boas notícias e procura destruir toda esperança e alegria. Não se concentre na essência do inimigo porque o mal está no coração e na raiz e sempre o deixa vazio. Agora, aqui está a minha opinião, minha análise, ele falando, né? Exatamente sobre o que você está vendo. Você vê um homem nos bastidores se levantando para ocupar o seu lugar como governante de todas as coisas. No entanto, estou no caminho dele. Ele me conhece e sabe que não ficarei sentado sem fazer nada por muito tempo. Ele, então, me provoca usando coisas comuns. Ele chama o mal de bem e o bem de mal. Não há desculpa ou justificação para esta promoção do ódio. Isso é o oposto do amor. E o Senhor Jesus continua. Ele tem uma mente vingativa e semeia grande amargura através de falsas narrativas. Ele silencia sobre o mal contra os inocentes. Em vez disso, ele defende os direitos dos culpados. Ele jura libertá-los. Ele os transforma em mártires. Ele silencia sobre o verdadeiro martírio dos filhos de Deus. Em vez disso, ele encoraja o mal contra eles. Ele gosta de suas casas e festas luxuosas. Ele gosta de seus amigos famosos que não ousam falar contra ele por medo. Bem, eu o vejo. Érem, não se preocupe. Eu o vejo. Então, o Senhor Jesus mostra aqui o quanto ele está atento a tudo, né? E aqui, continua o bate-papo da Érem com o Senhor Jesus e acontece uma situação e ela expõe aí, né? Ó Senhor, acabamos de descobrir que nosso veículo principal foi roubado em uma cidade distante. Irmão, isso aqui não é sonho. Aqui já não é sonho. Aqui é a experiência com ele. E ela está falando de algo real que aconteceu. O carro dela foi roubado. O carro da família. Pelo que eu percebi, eles têm dois carros. E aqui está dizendo que o carro principal foi roubado. Em uma cidade distante. Meu marido não está bem. Pai, isso é desanimador. E o Senhor Jesus fala. Érem, eu estou aqui. Não estou bravo com você ou com seu marido. Ou seja, isso não foi um castigo. No entanto, essas coisas são humilhantes. Esta é uma medida. Eu te digo a verdade. As coisas não vão bem para quem roubou. Ele continua. Eu sei que sua perda é preocupante. No entanto, o ganho do inimigo levará a uma grande destruição, pois o custo disso recairá sobre suas cabeças. Por favor, entenda que isso foi permitido por mim, pois estou acima de todas as coisas. Neste momento, tudo parece muito sombrio e agourento. No entanto, tenho um ótimo plano. Ele continua. Você tem informações e experiências que são importantes para seus filhos conhecerem. No entanto, não importa o que aconteça. Existem esquemas e grandes armadilhas planejadas por um exército oculto contra os seus cidadãos. Você não será capaz de se preparar para isso de acordo com o mundo. Tudo que você tem sou eu. E ela fala, ó Senhor, então por favor nos ajude. E o Senhor Jesus, o que você descobriu das autoridades sobre o seu veículo? Porque toda pessoa que tem o veículo roubado, ela vai em delegacia, aquelas coisas todas, né irmãos? E aí ela fala, que acabou e faz parte de uma operação maior para retirar carros das pessoas. E aí o Senhor Jesus fala, você está certa. Faz parte de uma operação maior. Erim, isso é para que as seguradoras acabem e nada do que você tem esteja seguro nesta vida. O inimigo está a drenar os bens do povo e a enviá-los para governos estrangeiros. Os estrangeiros que vierem para cá serão então mandados para roubar e levar tudo o que resta de porta em porta. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus diz aqui é que o inimigo está a drenar os bens do povo. Esses carros estão sendo enviados para governos estrangeiros. E depois os estrangeiros que vierem vão bater de porta em porta causando a arruaça deles, né? Seguindo, o Senhor Jesus fala, este carro roubado tem um propósito maior. Você confiará em mim? E ela fala, sim, Senhor, no entanto, você poderia me ajudar? Eu preciso de ajuda, estou com medo e não quero sair de casa. E ele fala, Eren, eu tenho você, eu vou abençoá-la através deste problema. Você ainda está esperando por suas promessas. No entanto, você deve se lembrar que cumprirei cada uma das minhas promessas. Eu sou fiel para te livrar. Eu vi seus problemas e prometo que eles não darão em nada. Eu sei que você precisa de cura. Eu sei que você agora está com medo. No entanto, lembre-se de temer apenas a Deus, não ao homem. Eren, estou aqui, sonhe. Irmãos, quando eu vi esse relato do roubo, eu lembrei de um ou dois, tem uns três. Uns três vídeos atrás em que ele fala que na época do Natal teria confusão, muita briga. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras que ele falou. E aí, a gente já está vendo roubos acontecendo, inclusive alcançando a própria vida da Eren. Vamos lá para o resumo. Eren começa a oração falando de todo um planejamento do mal em destruir os Estados Unidos. Ela teve um sonho que recebe como título A Grande Virada, que se trata do povo de Deus recebendo um ataque, aguarda 40 dias e depois se levanta contra o inimigo. Eren comenta sobre o carro roubado. O Senhor Jesus fala que os bens do povo estão sendo drenados e os estrangeiros que chegarem levarão o restante batendo de porta em porta. O Senhor Jesus relembra o quanto ele é fiel e vai cumprir as suas promessas. Ok, amados? Essa foi mais uma experiência com algumas informações não tão fáceis de passar. Também imagino que não tão fáceis de viver. Não deve estar sendo fácil para a Eren estar com um bem a menos. Vamos seguindo em frente, aguardando tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado através dessas experiências. Como ele mesmo disse, ele é fiel e vai cumprir com tudo aquilo que prometeu. O Senhor Jesus relembra o quanto ele é fiel e vai cumprir com tudo aquilo que ele é fiel e vai cumprir com tudo aquilo que ele é fiel e vai cumprir com tudo aquilo que ele é fiel.